E muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel Amar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz do fim do túnel Eu sou a luz do vento túnel A força quando a sua acabar Acabar E se precisar É só chamar E não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia E na angústia E na angústia Ou na alegria E na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento E com profundidade E na intimidade E se precisar É só chamar E não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou o teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou o teu pai É só chamar E não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade